Diz que os lugares mais difíceis é onde que tem os lugares mais bonitos. Olha, olha. Agora vamos dar uma olhada pra ver aonde a gente vai pisar e ver se não vai ter prego. Porque eu ainda tenho mais medo dos pregos, porque a ponte em si até que tá de boa. Olha se não compensa enfrentar essa ponte. Quase caindo. Olha esse. Olha esse lado. Ai, que lindo. Que bonito. Que bonito. Vamos lá. Vamos lá, casca de bala nossa. Ai, senhor. Tá indo muito bem, viu? Tá indo muito bem. Parabéns. Você conseguiu. O bônus vai ser agora chegar no rio Diamantino. Diamantino. O bônus vai ser agora. Dizots vai ser agora. Dizotou do esforço. E aí, até que tipo, Toc dar quase volta. Muito obrigado. E aí, a factura summライ.